Fala aí, galera! Jogão Gamer aqui! E... Não estou gravando com o Felipe. Que é? Felipe. Que é Lipão Gamer. Sei lá se é Lipão Gamer. Olha ali, olha ali, passa. Olha o Xbox do cara, mano. Tô jogando quase Xbox. Cruzada. É só no... Celular. Tem um joguinho aqui que é muito... FD.O. FD.A. na verdade. Muito foda. Galera. Criei meu Twitter. Aí... Espero que vocês vão... Aí no meu Twitter. Acesse lá meu Twitter. Curtem minhas fotos. No meu Instagram. E... No meu Facebook. E aí, galera. Esse vídeo só foi... Um minuto e... Dizendo... Um minuto e vinte. E... Então... Falou! E um forte... Opa... Opa! Não é difícil fazer isso. E um forte... Um forte abraço. E... Ei... Não é foda, ó... Não é foda. Não é foda.